Eu vou ensinar vocês como fazer cuscuz, aqui eu coloquei uma xícara de flocão e a mesma xícara a gente vai usar para medir a água, que aí vai ser metade. Então uma xícara inteira dessa de flocão, meia xícara de água. Agora a gente vai mexer. A gente vai colocar uma pitadinha de sal. E agora a gente vai deixar descansando por 10 minutos. Pronto, gente, já se passaram 10 minutinhos. Já peguei a cuscuzera, já coloquei a água ali dentro. E uma dica para ela não ficar preta é pingar um pouquinho de vinagre ou limão na água. Então agora a gente vai pegar aqui e passar para cá. A gente vai tampar. E levar ao fogo por 10 minutinhos. Aqui eu já separei o recheio do cuscuz. Então tem uma cebola pequena picada, meio pimentão verde. Aqui tem duas colheres de sopa de queijo parmesão. E aqui tem quatro salsichas picadas. Eu já escaldei e cortei assim em pedacinhos. Agora a gente vai levar para fritar todos esses ingredientes. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar esse temperinho, que é caseiro mesmo que fiz. Que aqui tem alho, cebola, pimentão verde, vermelho e amarelo. Mas se você não quiser colocar, não precisa. Vou colocar só para dar um gostinho a mais. Se você não quiser, já pode colocar direto a salsicha. Coloquei a salsicha. Vou esperar dar uma fritada. Nosso cuscuz está ali. Já deu uma fritada na salsicha. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. E o bom do cuscuz é que você pode fazer o recheio do jeito que você quiser, reaproveitando os alimentos da geladeira. Eu coloquei salsicha, mas se você tem calabresa ou qualquer outra coisa, pode fazer com ovo também. Então assim a gente evita o desperdício dos alimentos. Faz uma receitinha maravilhosa e fácil. Para dar um gostinho no nosso recheio, eu vou usar esse ketchup da Helmas. Um pouquinho de mostarda. Ketchup e mostarda é muito a gosto. Se você gosta de bastante, pode colocar um pouquinho a mais. Ou se você não gosta tanto de mostarda, pode colocar só ketchup. Uma colher de sopa bem generosa de maionese. O nosso recheio já está pronto, então vou desligar. O cuscuz também está pronto. Porém, espera uns três minutinhos para você tirar a tampa. Porque se você tirar agora, o vapor vai queimar a tua mão. Vai precisar da ajuda de um guardanapo, de um papel para colocar aqui para não queimar. Aí a gente vai tirar assim. Agora vamos colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Agora a gente coloca o recheio. E está pronto o nosso cuscuz. Um ótimo e bem reforçado café da manhã. E isso aqui vira até um almoço. Agora é só servir. E assim, vamos fazer um almoço.